Olá, que bom ter você aqui conosco, mais um vídeo do nosso canal no YouTube, eu sou Gil Peixoto, consultor imobiliário aqui da cidade de Atuba e hoje eu estou nessa incrível chacra no condomínio Recanto das Flores, nós estamos aqui na entrada da chacra e você comprando essa propriedade, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, você vai ter o privilégio de morar de frente com essa área verde do condomínio, dentro do condomínio, olha que algo espetacular, nós estamos em uma rua muito tranquila aqui no condomínio, nós temos todo um sistema de câmera dentro da chacra, portão eletrônico, apesar de toda a segurança que o condomínio já apresenta, nós vamos andar aqui um pouquinho por esse jardim, uma variedade muito grande de árvores, árvores frutíferas, eu vou uma chacra toda murada, vocês vão estar conhecendo aí no detalhe do vídeo, fica comigo até o final para você conhecer tudo sobre essa propriedade, nós estamos em um terreno de 5 mil metros de terreno, 700 de área construída, nós temos mais uma entrada aqui ó, um portão eletrônico também, então ó, só para vocês terem uma ideia, como é uma propriedade muito grande, então nós vamos mostrar para vocês, essa aqui seria uma entrada independente e tem aquela entrada aqui onde que nós começamos o vídeo, aqui ó, e aqui ao lado nós temos uma casa de hóspedes ou casa de caseiro, com 3 suítes, sendo uma dormitório, sala, cozinha, depósito com canil, nós vamos passear um pouquinho aqui por esse jardim ó, olha que algo maravilhoso, você imaginou você poder morar numa propriedade e na frente dela esse lindo jardim que vocês estão conhecendo, tem uma variedade muito grande de árvores, na maioria dos vídeos nós gravamos aí no dia de sol, hoje o sol se escondeu um pouco, nós estamos um dia aqui no brado, na nossa cidade, na nossa linda ideia Tula, mas gente, eu não queria perder essa oportunidade de estar mostrando essa novidade para vocês no nosso canal no YouTube, se assim já é lindo, imagina um dia de sol, então não perca isso, tá bom? Ó, nós temos aqui esses postes de luz espalhado por toda a chácara, nós temos esse caminho de pedra que vai até o fundo dessa propriedade, nós temos os detalhes aqui ó, de iluminação, parar nesse ponto aqui, para vocês terem uma ideia melhor do projeto ó, gente, olha que tranquilidade, é um lugar que a gente às vezes vem conhecer, vem gravar, não dá nem vontade de ir embora, olha essa árvore aqui ó, dentro da propriedade, que linda, gente, são muitos detalhes aqui, nada vai substituir você ver pessoalmente, mas o vídeo já consegue ter uma ideia para nós, desse projeto maravilhoso que vocês vão estar conhecendo, nós vamos parar nesse ponto aqui ó, daqui você já consegue ter uma ideia melhor, desse jardim maravilhoso, ó, ele começa nesse ponto, ele vai até a entrada da chácara, que é toda murada ó, nós temos aqui o caminho de pedra, nós vamos andar um pouquinho aqui, olha que algo maravilhoso gente, aqui a gente tem pé de jabuticaba, pé de goiaba, tem uma variedade muito grande, nós vamos andar aqui mais um pouco ó, por esse jardim, vamos lá, os postes de luz, pé de jabuticaba, pé de abacate, pé de nozes, e aqui nós temos um espaço para as crianças, né, ó, um círculo de areia, nós temos ali na frente a casinha de boneca, o balanço, você imaginou você poder contemplar aí, essa maravilha aqui na cidade de Indeatulo, essa propriedade, ó, a chácara toda murada, olha desse lado aqui para vocês, ó, teremos uma ideia, poder aproveitar com seus filhos, com seus netos, você que quer uma moradia, um amplo espaço, você encontrou aqui, através desse vídeo, nós vamos subir aqui as escadas, ó, nós já estamos chegando aqui, na casa principal, nós temos quatro vagas de garagem, mostrar desse ponto aqui, ó, olha que privilégio, você morar numa casa como essa, e dentro do seu quintal ter esse lindo jardim, tem uma variedade muito grande de flores aqui também, e nós vamos andar, ó, olha que legal, gente, então nós temos esse caminho de pedra, né, que vem para a garagem, e nós temos esse caminho de pedra, que vai até o fundo da propriedade, que vocês vão estar conhecendo, ó, olha que maravilha, uma casa toda varandada, olha o madeiramento dessa chácara, na varanda, e nós vamos encontrar ela na parte interna também, tá, então fica aí para você conhecer, todos os detalhes, eu vou parar aqui, ó, algo maravilhoso, que vocês estão conhecendo, nós vamos conhecer agora, a casa principal, nessa chácara tem poço artesiano, ó, sala de estar, pé direito alto, ar-condicionado, ó, o mesmo madeiramento, madeiramento nobre, que nós encontramos aqui, na varanda, nós encontramos esse pé direito aqui, da sala, uma sala, já integrada, com uma cozinha, com móveis planejados, com móveis planejados, os planejados da cozinha, um lindo planejado também, combinando muito bem, umas cores, mostrando esse ponto aqui, a sala, mostrar novamente o pé direito alto, e aqui na janela da cozinha, a gente já consegue ter uma ideia da área gourmet, que vocês já vão estar conhecendo, tenha só um pouquinho de paciência, que nós vamos já mostrar para vocês, mostrar aqui novamente a sala, com todos os planejados, ar-condicionado já instalado, porta de acesso para a área gourmet, ó, você imaginou, você sair da porta da sua sala, e ter essa linda vista, dentro da sua propriedade, todos os dias, nós temos aqui, uma ampla janela também, que dá, que tem vista aqui, para o jardim dessa propriedade, nós temos mais uma janela, que dá acesso aqui, a área gourmet, um dos pontos, que eu achei maravilhoso, nessa propriedade, é a ventilação, uma casa rica, em iluminação natural, lavabo, quadro de energia, aqui no corredor, nós vamos estar conhecendo aqui, nós temos aqui, essa porta, nós vamos conhecer a parte íntima, que faz divisão da sala, da parte social, para a parte íntima, aqui seria, a suíte, uma das suítes, com closet, nós temos closet, ó, dos dois lados, dessa suíte, ó, um seria para a esposa, e outro para o esposo, com certeza, dois closets, nessa suíte, nós temos aqui, a sapateira, além dos dois closets, dentro dessa suíte, nós temos aqui, a sapateira, olha que maravilhosa, que é essa suíte, você imaginou, se acordar de manhã, uma suíte como essa, todos os dias, é um sonho, pode ser seu, e pode ser realizado, e a gente está aqui para isso, para ajudar você a realizar seu sonho, você que quer vir, para o interior de São Paulo, você já tem, você já está conhecendo, uma propriedade, que se encaixa, perfeitamente com a sua família, o banheiro da suíte, com duas cubas, o box já instalado, janela, que nós, todas com tela mosqueteira, que a gente já consegue, ter uma ideia aqui, da área de lazer, dessa chácara, a gente fala chácara, propriedade, mas vocês estão entendendo aí, que a gente está explicando, para vocês, nós vamos voltar aqui, para o corredor de acesso, essa suíte, a gente não vai estar conhecendo, mas, as demais sim, olha o tamanho, dessa suíte também gente, como planejá-los, aqui nós temos, uma cama de casal, uma cama de solteiro, através dessas duas camas, você já tem uma ideia, do tamanho dessa suíte, o banheiro, box, vou aproximar aqui, fica comigo, você tem bastante coisa, para conhecer aqui, eu sei que o dia, está um pouco no bravo, mas gente, eu não queria perder, essa oportunidade, de trazer essa novidade, para vocês, aqui na cidade, de Hidratu, aos planejados, dessa suíte, aqui nós temos, a janela, da suíte, que ela dá acesso, a esse caminho de pedra, para o fundo, o fundo dessa chácara, que vocês já vão estar conhecendo, essa suíte, também tem ar-condicionado, nós vamos estar apresentando, mais uma suíte, com ar-condicionado também, banheiro da suíte, gente, eu fiquei encantado, com o capricho, do cuidado, dessa chácara, até Deus parabéns, aqui para o proprietário, realmente, muito bem cuidado, é algo maravilhoso, nós estamos conhecendo, aqui na cidade, em Deia Tuba, eu vou mostrar aqui, a janela, dessa suíte, olha a vista, que você tem, dessa suíte, nós começamos o vídeo, bem nesse ponto aqui, e aqui a gente já consegue, ver uma parte da varanda, que nós já mostramos aí, no vídeo, vamos lá, repetindo, se nesse dia nublado, você já está conhecendo, essa maravilha, eu tenho certeza, que se você está se apaixonando, você imagina um dia de sol, nós voltamos aqui, novamente para a sala, mostrar novamente para vocês, a sala, a cozinha com ilha, essa casa, juntando, a casa do, a casa principal, do caseiro, e mais uma casa, que vocês vão estar conhecendo aqui, ela já tem energia, fotovoltaica, e ela tem um bolio, aquecedor solar, com aproximadamente, 2.400 litros, contando as três casas, aqui nós estamos, na área gourmet, a janela da área gourmet, nós temos, essa porta de acesso, imagina você, poder receber, os seus familiares, nessa ampla área gourmet, praticamente, um salão de festa, com o pé direito alto, o mesmo madeiramento, usado no pé direito, da sala, foi usado aqui, na área gourmet, nós temos aqui, os planejados, ilha, churrasqueira, forno de pizza, nós temos aqui, uma dispensa, eu, para mim, não chamo de área gourmet, eu chamo de salão de festa, olha que lugar espaçoso, para poder receber, os seus familiares, seus amigos, assistir o jogo, do seu time favorito, já tem a televisão aqui, já instalada, uma mesa de jantar, com oito lugares, vou mostrar aqui, para vocês, a área gourmet, com o ar condicionado também, com 60 mil BTUs, nós temos aqui, uma sala da área gourmet, nós temos essa porta, que divide os ambientes, mas também pode ser integrado, como vocês estão vendo, no vídeo, olha que maravilhoso, gente, madeiramento, tanto da sala, e da área gourmet, você está vendo, essa porta aqui, aqui nós já saímos, novamente, na garagem, uma palmeira imperial, mostrando novamente, o muro aqui, lateral, e voltamos aqui, para a parte, da área gourmet, bom, já mencionamos, o aquecedor solar, contando as três casas, da 2.400 litros, tem a energia fotovoltaica, aqui nós temos, a janela, duas janelas, uma que nós já conseguimos ver, a piscina, uma linda piscina, inclusive, vamos conhecer agora, uma outra parte aqui, da casa, e um dos detalhes, que eu achei, muito interessante, apesar da gente, estar no terreno, de 5.000 metros, o que que seria, é 5.000 metros, de terreno, 700 de área construída, só que, você se sente, uma casa, muito aconchegante, muito acolhedora, nem parece, que você está, num terreno, de 5.000 metros, nós acabamos, de mostrar para vocês, aqui, um terreno, um banheiro, desculpa, na parte externa, aqui nós vamos conhecer, mais uma suíte, com ar condicionado, aqui você já consegue, ter uma ideia, do espaço, dessa suíte, com duas camas de solteiro, banheiro, dessa suíte, olha, nós já estamos, na área externa, e estamos mostrando, aqui uma suíte, uma suíte, de hóspedes, também, que você pode usar, para receber, os seus familiares, olha o paisagismo, também, nessa parte, aqui da casa, nós temos, uma lavanderia, aqui, com dispensa, e nós vamos conhecer, agora, essa outra parte, dessa incrível, chacra, muito aconchegante, muito acolhedora, que você vai, estar conhecendo, através do nosso canal, no YouTube, nós vamos, vir nessa parte, aqui, antes de mostrar, olha o caminho, de pedra, que nós mostramos, para vocês, no início do vídeo, aonde que ele encerra, aqui, no fundo, da propriedade, aqui, na caixa, de água, e nós começamos, o vídeo, bem nessa direção, aqui, o paisagismo, nós temos, uma horta, aqui no fundo, uma horta, muito bem cuidada, também, mostrando, novamente, a caixa d'água, e agora, nós vamos, mostrar para vocês, os demais ambientes, olha, está vendo, eu mostrei, esse poste aqui, a energia, fotovoltaica, que tem aqui, na casa, esses postes, de luz, aqui, são tudo, com horário, programado, está espalhado, em toda propriedade, com toda essa chacra, uma linda iluminação, tanto natural, e toda a distribuição, pela propriedade, nós estamos, nesse espaço aqui, nós estamos, nessa varanda, nós vamos, mostrar aqui, mais uma suíte, duas camas, de solteiro, tela mosqueteiro, já com planejados, já, então, nós já mostramos, uma suíte, interna, na casa principal, são quatro suítes, são quatro suítes, sendo uma com closet, na área externa, nós já, estamos mostrando, para vocês, a segunda suíte, nós já mostramos, estamos mostrando, ela com planejados, próximas suíte, então, pela casa, pela construção, nós temos, sete suítes aqui, nós temos, três suítes aqui, na área externa, ó, cama de casal, aqui, nós já conseguimos, ver novamente, a piscina, os planejados, ar-condicionado, nessa casa, nós temos, o poço artesiano, também, com praticamente, aí, 140 metros, de profundidade, a casa principal, também, tem aquecimento a gás, nós já mostramos, aqui, as três suítes, na área externa, além das três suítes, nós temos, mais um banheiro, na área externa, que nós já mostramos, mais um banheiro, e o escritório, também, na verdade, se você quiser, utilizar, para ser, mais uma suíte, tem essa possibilidade, também, o banheiro, do escritório, e, olha, esse revestimento, que lindo, que ficou, combinando, muito bem, aqui, está sendo utilizado, como escritório, mas, se você quiser, usar, sendo, mais uma suíte, então, você teria, oito suítes, nessa casa, mais, mas, hoje, está tudo, preparado aqui, para a questão, do escritório, nós temos aqui, mais uma parte, paisagismo, ó, o muro, os fundos da propriedade, que nós já mencionamos, para vocês aqui, ó, todo o murado, mais uma parte, do paisagismo, e, aqui, nós estamos mostrando, a piscina, dessa parte aqui, bom, espero que vocês tenham gostado, de mais um vídeo, do nosso canal no YouTube, eu vou deixar o link, do Instagram, o link do WhatsApp, entre em contato conosco, não perca, essa oportunidade, na cidade da Iatuba, uma maravilha, algo incrível, que vocês tiveram, oportunidade de conhecer, através do nosso canal no YouTube, um forte abraço, e, 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 e,